Nós estamos aqui na Avenida Porto Velho, indo em direção ao semáforo pra começarmos a vivenciar um pouco o que que tá acontecendo aqui nos semáforos da cidade as problemáticas, as dificuldades que a população tá enfrentando nós já estamos aqui nos aproximando aqui do semáforo tivemos a sorte, pode mostrar lá Ricardo tivemos a sorte que o semáforo tá aberto pra gente temos um carro aqui na nossa frente que não sabe pra onde vai mas, enfim, descobriu e vamos agora fazer o mais difícil estacionar o carro pra, enfim, vivenciarmos e verificarmos tudo o que tá acontecendo aqui com os novos semáforos de Cacoal nós já estamos aqui na Avenida Porto Velho conseguimos estacionar a duas quadras aqui de distância enviamos a pé até aqui o semáforo aqui nós estamos no sentido marginal da BR para o centro uma das coisas principais que nós temos que conscientizar a nossa população é como foi feita a sinalização desse lugar como vocês podem ver aqui, a pista foi dividida em dois momentos dois segmentos o primeiro é o lado de lá, o lado esquerdo aonde tem uma seta única são pras pessoas que vão continuar a seguir pela Avenida Porto Velho o outro segmento é esse aqui, a pista da direita onde tem essa seta que tem a convergência para a direita se vocês observarem, todos os veículos que forem virar aqui a direita nessa esquina terão que ficar no segmento aqui, na pista do lado direito e aguardar o sinal do lado direito também que é aquela seta verde lá que dá condições para que as pessoas possam fazer essa convergência o grande problema que a população aqui está encontrando é não conseguir identificar porque são dois sinaleiros em cada ponto o primeiro, aquele lá, que agora está vermelho que é o principal, que é para quem vai seguir em frente e o segundo, é aquele que fica do lado direito que é para todos aqueles que estão na pista do lado direito que é para fazer a convergência agora nós vamos do outro lado do semáforo mostrar para aqueles que estão indo em direção a marginal que aí tem uma certa diferença nós já estamos aqui do outro lado aqui no sentido para quem vai para a marginal e nós podemos ver aqui a diferença básica olha só, os dois sinais estavam verdes agora quem está na pista do lado esquerdo que vai convergir para 7 de setembro já não pode mais teria que parar aqui no semáforo e aguardar abrir novamente somente quem está do lado esquerdo da pista que vai convergir para 7 de setembro quem está do lado direito deve seguir em frente até que, novamente, reabre esse sinal o problema que estava sendo encontrado antigamente no caso, no sábado, quando foi feita a abertura a inauguração aqui do semáforo é que todos que convergiam para o lado esquerdo para chegar até a 7 de setembro encontravam a pista de pedestres lá liberada para trânsito então, obviamente, já foi corrigido essa pequena falha já no semáforo aqui da Avenida Porto Velho todos aqueles, então, que estiverem no sentido centro marginal que estiverem na pista do lado esquerdo que está bem sinalizada que vai convergir para 7 de setembro tem que aguardar, então, no caso o sinal do lado esquerdo que é o que permite a abertura para que você possa realmente convergir com segurança sem nenhum tipo de problema no caso aqui também na Avenida Porto Velho assim como nos outros pontos semafóricos nós temos aqui os agentes de trânsito que estão orientando tanto os pedestres quanto também os motoristas que ainda estão com algumas dificuldades só então, Catatau, para a gente poder salientar bem você está vindo no sentido BR e se encontra na pista do lado esquerdo para convergir para 7 de setembro deve observar o semáforo do lado esquerdo se você vai seguir em frente então, você deve continuar na pista do lado direito e seguir o semáforo principal que é o que fica bem no centro vamos ver se nós vamos conseguir aqui efetuar esse cruzamento aqui são 16 segundos aqui para poder ultrapassar as duas pistas vamos lá, tem que ser um pouco atleta vamos ver aqui, eu consegui chegar faltando ainda 3 segundos realmente, para fazer o cruzamento aqui de um lado para o outro tem que ser um pouco atleta pessoas assim que nem eu que estão em forma, conseguem mas, ainda é um pouco complicado para as pessoas de idade ou então para crianças pequenas que são colocadas no chão que vêm andando junto com os pais mas, enfim, tempo é tempo se tem sinal, é para seguir